Olá pessoal boa noite algum probleminha técnico aqui atrasou um pouquinho o começo tava programado para oito horas né mas estamos aqui pessoal aí tá tá me ouvindo aí dá um retorno aí se o meu som tá chegando bem essa imagem tá chegando para eu saber aí que tá tudo ok estamos transmitindo aqui pelo Instagram e pelo Facebook dá um minutinho aí pro pessoal chegar um pouquinho aí Oi Edmar grande Edmar tá na esputa aí né como é que tá as coisas doutor Edmar né tudo tranquilo aí já recuperado aí pronto para a luta de novo o pessoal é quem for chegando aí vai 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 pegando o barco né a live também vai ficar gravada aí para quem não puder acompanhar agora puder assistir depois eu quero fazer uma coisa uma coisa rápida aí só para não deixar passar em branco né eu tomei atitude aí escrevi um livro para operadores de máquinas agrícolas então ao invés de simplesmente largar o Léo aí o livro queria marcar esse momento momento aí fazer essa live para compartilhar com vocês aí esse esse meu trabalho tá quem tá chegando aí seja muito bem-vindo tá certo tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook tá certo para quem tá chegando de repente agora aí meio de paraquedas nesse vídeo aí não me conhece eu sou Ederson próprio esse sobrenome diferente aí que eu já tô acostumado a soletrar né ou ou soletro já entrega um cartão então é acostumado tá o que tem de diferente tem e de estranho tem de bonito também eu sou lá do Rio Grande do Sul sou nascido lá em Santo Augusto já trabalhei em vários estados do Brasil aí e hoje eu tô aqui no oeste da Bahia no município aqui de Luiz Eduardo Magalhães desde 2010 então já vai para 12 anos aí de Bahia já já baiano né e a minha trajetória aí com máquinas agrícolas ela já vem desde sempre na verdade né minhas posso dizer até que as primeiras lembranças aí que eu tenho já já tem alguma máquina envolvida né é meu pai ele sempre plantou sempre foi agricultor é talvez esteja até assistindo aí o pai e a mãe se tiver assistindo um abraço aí aguardando quem sabe semana que vem o pessoal esteja aqui né é mas o pai sempre plantou planta um pouco até hoje coisa de vinte e poucos hectares lá no Rio Grande do Sul meu avô também era agricultor os dois né tanto pai do meu pai quanto pai da mãe então sempre tive aí esse contato com máquinas desde criança né eu lembro meu pai tinha lá o Maceizinho 55 meu avô um um Valmete 80 depois o pai passou por 65 X que foi o trator assim que que eu aprendi mesmo a trabalhar tendo tendo pai como professor aí seu arno colheitadeira também né na época tinha colheitadeira hoje lá não tem mais mas tinha lá a a SLC 1000 então eu já sempre acompanhava desde criança tava ali ao redor né acompanhando manutenção fazendo as revisões aí quando eu tinha colheita já ia junto os trabalhos com o trator também sempre acompanhando já já desde criança hoje a gente olha né pensa nossa como uma gente coria risco né mas era aquela vontade de aprender e de estar junto e de assim que tivesse condições né já trabalhar com com máquinas agrícolas então desde sempre né esse acompanhamento trabalhando né com máquina conhecendo acompanhando vendo meu pai vendo meus tios trabalhando os vizinhos todos também trabalhando com máquinas e na minha época pelo menos o sonho de todo e todo piaco como se fala por lá era trabalhar com trator então sempre aprendendo sempre praticando bastante né isso mesmo seis sete anos de idade até que lá pelos 13 14 aí já já conseguia fazer aí fazer todo o trabalho já tinha o domínio do trator para fazer todo o trabalho com um contrator colheitadeira já foi um pouco mais demorado né um pouco mais mais difícil de controlar as as terras também são bastante dobrados lá na região então o pai deu uma segurada um pouco mais tempo né eu tive que sair é aprender trabalhar fora com outras máquinas para depois retornar e aí sim trabalhar com a colheitadeira mas sempre foram máquinas assim que me chamaram muita atenção que ele tinha sempre um um certo fascínio por essas máquinas e aí deixa eu só ver o pessoal que tá entrando aqui no Instagram né ó tem o pessoal aqui ó a Kelly que ele foi minha aluna aí seja bem-vinda o Horst alemão aí tá na escuta também o Gabriel Berger ó acompanha o canal do Gabriel aí sobre manejo de árvores é sobre motossera eu sou o instrutor do cenário aqui na Bahia também além das máquinas é com a motossera também acompanha um trabalho muito legal recomendo aí o pessoal que quer aprender mais sobre o manejo de árvores motossera segue lá o Gabriel ponto Berger né é o Laudinei aí o Laudinei que era o mobilizador do Sindicato de Barreiras agora tá no Cicred né Laudinei ó o Davi Davi é instrutor também nós fomos colegas aí no tempo de Abapa um abração aí Davi Lenço Blimáquia da minha esposa Elenice né um abraço aí também obrigado aí pela companhia pelo apoio tá certo então só só registrar o pessoal que que já tá acompanhando aí é mas seguindo um pouquinho aí da história né então desde criança aí mexendo acompanhando o máquina 97 eu fui do colégio agrícola em Frederico Westphalen por sei lá o técnico agrícola no regime de internato e lá a gente tinha também muito contato com tratores né com implementos com máquinas e lá nós tínhamos também as o estudo né de mecanização é durante dois anos dentro do curso técnico pelo menos na época e lá também uma coisa muito bacana que que nós tínhamos esse contato mesmo com máquinas diretamente a gente via na teoria e já também podia ver na prática aí trabalhar inclusive mexer um pouco um trator é coisa que às vezes hoje nos cursos técnicos não tem mais né eu já já conheci várias escolas técnicas já dei aula para alunos aí de escolas técnicas e às vezes falta isso nos cursos né pelo menos na minha época do curso que eu fiz eu tive eu tive essa sorte de ter esse contato aí né então isso foi só aperfeiçoando né o conhecimento e aí e aí assim estudando mais aprendendo mais vendo mais coisas a gente começou a ver assim eu comecei a ver é coisas diferentes né procedimentos técnicas diferentes então isso isso tudo começa assim a a gerar curiosidade e abrir um pouco a cabeça né a gente começa a perceber que algumas coisas talvez estava fazendo errado né por falta de conhecimento né é principalmente a questão de segurança né então isso isso começou a abrir um pouco a cabeça e e e foi muito bom depois disso aí eu caí no mundo né trabalhar formado aí no técnico agrícola primeira coisa primeiro trabalho foi lá no mato grosso pela região de novo no túmulo é lucas do rio verde e o trabalho era acompanhar a máquina coletadeiras coleta de soja plantio de milho fazer regulagem acompanhar o desempenho então enfim então foi um aprendizado muito muito interessante conhecer a região móvel e depois eu passei por outros estados também né trabalhei inclusive como operador de 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 máquina fui operador na parte de aplicação de aplicação de defensivos especialmente mas também fazer plantio também fazer colheita conforme a necessidade aí é isso uma fazenda lá no rio grande do sul mesmo é também depois é passei por outros estados aí com outras atividades aí no goiás em minas gerais depois Maranhão e agora Bahia né intercalando né algumas atividades que não eram envolvidas com máquina até até em departamento financeiro já trabalhei já na parte administrativa de fazenda é mas sente alguma ligaçãozinha alguma coisa com máquina agrícola e acabava voltando a trabalhar com máquina é então nas fazendas que eu passei às vezes nem era minha função isso aí mas acabava às vezes operando a máquina na falta de um operador passando orientação mostrando alguma coisa que eu sabia né é e sempre também estudando esse assunto acompanhando as novidades que é um mundo hoje que evolui muito rápido então quando a gente tá aprendendo a trabalhar com a máquina tá ficando bom nela de uma máquina nova e e a gente precisa voltar aí pro estudo daquela nova máquina e trabalhei tanto na área agrícola como na área florestal também aqui na região por quatro anos quase é e nessa nessa empresa na área florestal em barreiras é ali ali eu era o responsável né era supervisor e eu tinha uma frota de máquinas mas sob minha supervisão e uma equipe de operadores então foi um período bem interessante que eu pude assim estar do outro lado né um cargo já de chefia para ver se outro lado não só a parte operacional mas também a parte de gestão da frota gestão dos operadores já tive experiências já tive experiências também com aberturas de áreas novas de cerrado essa área florestal plantio colheita enfim pulverização então a minha experiência aí somar tudo desde que eu comecei lá quando criança são mais de 30 anos aí mexendo né trabalhando e estudando máquinas agrícolas então eu tive tanto a experiência do do aprendizado do acompanhamento da operação mesmo de vários tipos de máquinas várias marcas vários modelos várias atividades e também na parte de gestão de controle de acompanhamento nos cargos aí de supervisor de coordenador também nos últimos anos eu sou instrutor credenciado do cenário aqui da bahia justamente nos cursos de mecanização agrícola então eu sou credenciado hoje para várias máquinas aí para tratores coletadeiras de grãos de coletadeira de algodão manipulador telescópico motossera roçadeira empilhadeira plantadeira gps então desde 2016 que essa é a minha atividade aí então principalmente aqui no oeste da bahia uma região que tem grandes extensões de área que tem máquinas grandes máquinas modernas os últimos lançamentos estão aqui então eu percebo assim uma grande carência dos operadores de de saber usar essas máquinas para saber usar essa tecnologia muitas vezes se tem uma certa ideia que é só comprar a máquina colocar ela no campo e ela vai resolver os problemas por si só isso não vai acontecer o operador precisa saber programar essa máquina trabalhar com essa máquina então então nesse nessa trajetória aí como um instrutor credenciado ao cenário trabalhei com a bapa associação baiana dos produtores algodão no centro de treinamento tive a oportunidade de ir para outras regiões da bahia lá para a região sudoeste para o vale do são francisco também levando cursos mas o forte mesmo a atuação é aqui no oeste claro que quando a gente fala oeste da bahia é uma região muito grande aqui é imensa a região as áreas são grandes as máquinas são grandes então uma experiência muito boa é isso força força o instrutor né ela tá sempre se atualizando buscando informação nova conhecendo máquina nova conhecendo os lançamentos porque assim que a máquina é lançada chega no concessionário chega numa feira os produtores já compra essa máquina e a gente chega lá na fazenda quando vai para a fazenda na maioria das vezes muitas vezes o instrutor não sabe qual máquina que vai encontrar lá para o curso então tem que estar preparado para várias vários tamanhos várias marcas vários modelos do marco mas então é essa questão que eu falei né da da de perceber essa deficiência que os operadores têm nessa dificuldade de acompanhar é e não é só nas máquinas novas modernas gps monitor que a gente percebe essa dificuldade mas até nas coisas mais simples então a gente percebe que até na identificação de um painel de uma máquina que é um painel universal que vem desde as máquinas antigas antigas é praticamente o mesmo ainda é até as máquinas novas qualquer tipo de máquina tem muito parecido então muitas vezes acende lá uma luz do painel da máquina e o operador não sabe o que aquela luz significa e o pior não sabe o que fazer quando essa luz se acende então é uma coisa que a gente trabalha sempre nos cursos né eu sempre levo essa os cursos de todas as máquinas sempre tem uma parte lá no curso que tem essa explicação sobre o significado da simbologia do painel e também o que fazer o mais importante até o que fazer quando aquela luz acende então nesses já seis anos aí praticamente trabalhando com isso eu vim desenvolvendo essa ideia né juntando informação e aí eu tomei coragem agora né nessas últimas semanas aí de colocar isso no papel mesmo e aí surgiu e aí surgiu esse livro né que é um guia para operadores de máquinas agrícolas o que fazer quando acende uma luz no painel então de uma forma simples tentei ser o mais claro possível o mais simples possível com uma linguagem acessível a quem trabalha nesse meio aí trazer para os operadores é as informações de o que fazer quando acende uma luzinha lá no painel do trator da coletadeira do pulverizador então hoje tem a alegria aí de estar lançando esse livro é o livro ele tá no formato de pdf e eu vou disponibilizar ele gratuitamente aí para quem quiser baixar esse livro e se informar então no caso aqui no Instagram o pessoal quiser baixar já tem o link lá na bio do Instagram pode procurar lá o link é vou colocar ele também no Facebook no no YouTube também nas redes sociais aí então quem quiser quem tiver curiosidade quem tiver essa dificuldade quem trabalha com isso e precisa dessa informação é procure aí o link é nas minhas redes sociais na no Instagram especialmente aí e baixo livro gratuitamente tá não é não tem problema nenhum a o objetivo aqui não é não é fazer renda com esse livro mas é a informação e esse livro é eu percebi também pessoal que quando eu comecei a pesquisar um pouco né a buscar essas informações até na própria internet em livros é a gente não encontra essa informação então fica muito até para pesquisa a gente não encontra fica difícil ou tem informação muito desencontrada ou às vezes a gente encontra uma informação de um símbolo mas não encontra dos outros então isso também me motivou a organizar as informações que já existem e trazer de uma forma de uma linguagem mais clara uma linguagem mais do operador mesmo de máquina então organizar isso é corrigir algumas informações erradas também que a gente vê por aí a internet tem de tudo tem muita coisa boa mas também tem muita muita coisa que não se aproveita e em muitos casos também não existia informação por mais que procurasse na internet em livros inclusive até às vezes eu gosto muito nos cursos eu falo muito dos manuais do operador eu bato nessa tecla desde 2016 que o operador tem que ler o manual que o manual tem as informações que ele precisa mas nesse ponto até os manuais das máquinas falham porque eles trazem lá a simbologia do painel diz o que significa mas não diz o que fazer quando aquela luz se acende então até os manuais das máquinas eles ficam devendo um pouquinho nesse ponto aí então então organizei o que tinha já de informação corrigir algumas coisas de informação errada que tinha aí pela internet e também trazer informação nova que em alguns casos nem nem existia então esse foi o meu objetivo aí de facilitar de dar uma luz para vocês aí que trabalham com máquinas agrícolas sejam operadores sejam gestores de frota sejam gerentes de fazenda que também muitas vezes não conhecem né e aí a gente vê coisas aí né quem anda em campo aí como eu às vezes o operador está lá trabalhando com um trator por exemplo ele está lá trabalhando tranquilo e tal aí acende uma luz do painel e aí ele não sabe o que que é ele não sabe nem o que significa ele não sabe nem o que fazer e aí começa aquela coisa e aí agora continua trabalhando para o trabalho desliga o trator deixa ligado e aí e às vezes eu já vi esse tipo de situação né às vezes está passando um colega ali do lado ele para e chama o colega vem cá dá uma olhadinha aqui nessa luz que acendeu aqui no painel aí às vezes o o colega fala assim ah o que é eu não sei mas eu só sei que na minha máquina lá também está acesa essa luz já tem um tempão e até agora não deu nada então arrocha aí toca o pau como o pessoal fala né é até engraçado isso mas mas não deveria ser né então é uma máquina não pode ser tratada dessa forma nós temos que aproveitar essa ferramenta né que a máquina já nos dá que a máquina eu sempre falo assim a máquina não fala mas ela conversa com o operador então quando ela tem qualquer tipo de problema ela avisa o operador tem lá o painel de instrumentos ali a simbologia que é usada justamente para isso para avisar o operador quando tem algum tipo de problema mas isso não vai adiantar nada se o operador não entender aquela mensagem e não souber o que fazer então esse livro que eu escrevi aí que eu organizei essas informações ele é justamente para isso para auxiliar os operadores no conhecimento desse desse painel dessa simbologia e principalmente saber o que tem que fazer quando é dado um alerta lá no painel muitas máquinas hoje tem lá um monitor que até aparece uma mensagem escrita dá um alerta mas a mensagem ela também ela só diz o que é o problema mas não diz muitas vezes o que deve ser feito então tem alguns alguns alertas que quando ele é disparado que tem um problema na máquina a máquina tem que ser desligada em outros casos se desligar a máquina causa um problema maior então a máquina tem que ficar funcionando em alguns casos tem que fazer algum tipo de intervenção na máquina então é esse tipo de informação que eu trago para vocês que eu disponibilizei aí para vocês gratuito aí para fazer o download então entre no link lá baixem, leiam, entendam se tiver qualquer problema não tiver entendendo se for alguma dúvida no próprio livro lá tem o meu e-mail tem os acessos às redes sociais hoje eu estou aí na no instagram no facebook no youtube no linkedin então pode me procurar aí isso aí também foi uma coisa que até os meus alunos aí começaram a pedir muito professor você não tem um vídeo para explicar isso? não tem um canal no youtube? não tem? então eu comecei a então eu comecei a a fazer aí montar esses canais aí então para espalhar para mais pessoas essas informações então para não ficar restrito que o presencial é muito bom eu gosto muito da aula presencial né? mas às vezes tem pessoas que não tem condições ou está longe ou eu não consigo atender né? então com esse meio virtual aí é possível atingir mais pessoas então eu estou entrando aí para o mundo digital fazendo tudo sozinho aí né? então às vezes a edição não sai aquelas coisas a iluminação não está 100% mas eu vou fazendo aí do jeito que dá e com o tempo com a experiência a gente vai também melhorando aí a qualidade aí dos vídeos das fotos enfim que a gente vai divulgando. tá certo aí pessoal? Davi falou aí uma coisa que é bem interessante né? a luz do copinho acendeu é assim que o pessoal se refere às vezes né? a luz do copinho, aquela luz que parece a tampa do vaso aquela que parece o sol esse tipo de coisa né Davi? Davi também trabalha um pouco com máquina aí na parte de empilhadeira sabe como é que é né? Charles entrou aí também na live aí e está assistindo né? meu amigo Charles aí lá do Rio Grande do Sul é amigo aí desde sempre né? muito obrigado aí pela companhia aí por estar prestigiando aí então pessoal basicamente era isso aí né? para não não me alongar muito também então só para deixar registrado né? também aproveitando aí né? estou colocando no ar aí o meu site também tá? então pode procurar lá edersonproknof.com.br assim ninguém vai achar né? então procura lá ederson p-r-o-c-h-n-o-w.com.br tá? então tem algumas coisas lá no site de que já saiu na mídia aí sobre os cursos que eu ministro né? até matérias de televisão já teve de jornais, de rádios então tem os links todos lá tem o link também para baixar o livro tá certo? mais para frente aí também nos próximos dias aí eu estou montando aí alguma coisa algum curso online então vai ter novidades aí também tá? então acompanhe aí e fiquem à vontade como eu falei né? eu estou no Instagram estou no Facebook estou no YouTube e estou no LinkedIn e também quem me conhece quem tem contato aí enfim pode entrar em contato ao vivo né? telefone enfim a gente está sempre à disposição aí pessoal então de minha parte era mais ou menos isso aí alguém aí deixa eu ver quem mais pessoal que entrou aqui aqui Jackson Henrique alguns eu lembro o nome aí eu sei que já foram meus alunos aí alguns eu não lembro Karine tá acompanhando aí obrigado pela companhia aí Edmaro Tales Neto muito bem então pessoal muito obrigado aí pela pela companhia uma boa noite para vocês aí e até uma próxima oportunidade aí valeu? tchau tchau